Boa noite, hoje é dia 12 de setembro de 2018, hoje a dica é pública 1819 e vamos ver sobre câmera. WX Informática. Adquira o Indev WebDev Mobile com Adriano Bola, consultor, representante de distribuidor oficial da PCsoft no Brasil. Esse eu indico. Vamos clicar em Criation. Vamos clicar em Vídeo e Capture e vamos clicar em Câmera. Vamos trazer para cá e vamos estimulir a tela. Está pronta a câmera. Estamos executando a câmera agora. Vocês podem ver que já está aparecendo aqui no nosso aplicativo a câmera. Muito bacana, né? Muito simples. Compartilhe o canal Amarildo Matos com seus conhecidos para chegarmos a mil inscritos. Isso aí, pessoal. Valeu. Até mais. Tchau. Fui.